Dia de sexta, aquele dia gostoso, né? A música no VG de hoje fica por conta de uma dupla. Olá, Monier. Tá achando o quê? Dupla de policiais. É, uai. Dupla de policiais do 65º Batalhão da Polícia Militar em Goiânia, onde temos grandes amigos. Um beijo no coração da turma de lá. Estão aqui com a gente Sargento Fonseca e Soldado Vargas. Os dois formam a dupla de dois. Uma música composta pela dupla mostra que é possível combater a violência doméstica contra a mulher e também estimular as vítimas a colocar um basta por meio da denúncia. O motivo por qual trazemos eles aqui, né? Pra gente repercutir essa música e o contexto dela. Sejam bem-vindos. Só na caixa. Vamos ouvir a música primeiro. Outra vez acómodo e não tá tudo bem Depois de uma noite que cê foi bem Realmente aprisiona dentro de você Se de noite ele te bate, de manhã te beija Se o seu perdão até virou rotina Acho que passou da hora de você saber E pra se libertar é só denunciar Porque quem ama não bate Só te valoriza Se ele te persegue Isso não é normal Mulher não se esconda Seja decidida Não pense que é só uma briga De casal De casal Porque quem ama não bate Só te valoriza Só te valoriza Só te valoriza Se de noite ele te bate, de manhã te beija Se o seu perdão Se o seu perdão até virou rotina Se o seu perdão até virou rotina Acho que passou da hora de você saber Se o seu perdão até virou rotina E pra se libertar é só denunciar Se o seu perdão até virou rotina Se o seu perdão até virou rotina Porque quem ama não bate Só te valoriza Se ele te persegue Isso não é normal Mulher não se esconda Seja decidida Não pense que é só uma briga Não pense que é só uma briga De casal Porque quem ama não bate Só te valoriza Se ele te persegue Isso não é normal Mulher não se esconda Seja decidida Não pense que é só uma briga De casal Uma hora isso pode acabar mal Rapaz, impressionante É... A gente tá... Há pouco eu encontrava com vocês ali no camarim Tava dizendo dessa questão da polícia cidadã, né? Sim Eu sou de 1972 Então eu conheço algumas realidades O próprio Sargento Washington tá aqui Que é da minha geração A polícia Washington Ela faz um trabalho mais aproximado da sociedade O próximo... O próprio sexagésimo quinto Já... A gente já trouxe aqui a banda Rota 65, né? Que é uma alusão Ao próprio nome do batalhão E agora tô ouvindo aqui Enquanto vocês cantavam A... A... A mensagem é importantíssima Porque a violência contra a mulher A gente não sabe dizer se ela cresceu muito Ou se ela está sendo mais publicizada Se está sendo mais denunciada Se ela está sendo mais denunciada É um lado bom Porque é sinal que as mulheres Não vão ficar mais caladas E essa mensagem, assim Ela é fundamental A música é autoral? Positiva Olha que legal, rapaz É... O Soldado Vargas Ele... Ele compôs a letra E aí... Um trabalho conjunto A gente... Fez os arranjos, né? A melodia É... Autoral, sim É... Eu vi... O Júnior mandou um vídeo Não sei se é um clipe Vocês fizeram um clipe? Isso É... Na verdade... Nós gravamos a música no estúdio, né? Uhum E aí... É... Esse clipe Foram imagens tiradas de uma série E incluídas Juntamente na gravação Olha... Com o intuito, né? De sensibilizar as pessoas que assistem Principalmente as mulheres que estão nessa situação Às vezes, olhando aquelas imagens Elas se sintam à vontade em denunciar, né? Sintam necessidade de tomar uma providência, né? E a mulher... A mulher tem sido protagonista na música brasileira Especialmente no segmento feminejo E a gente sempre traz aqui as meninas que cantam E a mulher fala desse empoderamento nas músicas É uma canção pra entrar no repertório dessa turma aí, né? Sgt. É bacana Colocar-se no show É... Porque... Às vezes a pessoa tá com... Pouca gente sabe Mas a mulher é uma ação penal privada Ela tem a prerrogativa de achar que vai denunciar ou não Mas o que a música tá defendendo e o que a gente sempre fala É que ninguém é obrigado a ficar subjugado ali É uma condição de violência o tempo todo calado Acho que a ideia é essa, né, Sargento? É... Justamente isso A ideia surgiu na criação dessa música, na verdade Com os seminários que foi criado pelo comandante do 65 Batalhão O senhor coronel, o tenente coronel Paulo Henrique, né? Ele criou essa dinâmica de seminários na área do 65 Em toda a unidade, nas 26 cidades da unidade E aí, quando chegou pra realizar em Coluna, na cidade de Coluna O senhor tenente Lopes, que na época era comandante de Pelotão Nosso Ele sugeriu que fosse apresentado um teatro ou uma apresentação musical, né? Referente ao tema E aí houve a criação e isso foi tomando uma proporção maior A gente apresentou essa música num seminário regional Olha que legal É... Com a presença do comandante-geral da Polícia Militar Posteriormente num evento em âmbito estadual na Academia de Polícia Militar E posteriormente com esse vídeo que veio para lá Ah, vai viralizar A apresentação viralizou Realmente Mas a gente trouxe vocês aqui pra fazer, assim, uma espécie de lançamento aqui no Balan Geral Mostrar pra nossa audiência, né? Essa relação da Polícia Cidadã com todos nós, a questão da música Mas vocês cantam outras coisas também? Ou... Não, nós vamos cantar só essa música Nossa carreira vai ser só com ela Canta outra... Dá pra cantar outra coisa ou não? Vocês disseram só... Porque eu não vou pegar vocês Na verdade Eu e o Sargento... Nós... Nós cantamos em churrasco, né? Eu tenho... E aqui não tem nem churrasqueira mas vai cantar, né? Não, já gritaram lá que é preciso finalizar cantando a música temática O apresentador, você fica quieto Eles não fazem isso não, é só porque vocês são polícia É... Quando é outro cantejo manda eu pedir qualquer coisa, é... Aí na verdade, nós... Eu tenho algumas composições gravadas, né? Sou lá do Espírito Santo Alguns artistas regionais já gravaram músicos A gente também tem composições Então no outro momento vocês voltam pra fazer esse trabalho A gente pode cantar hoje, pode Ah, dá pra fazer? Não... Então prepara uma pra fechar então Deixa eu despedir da turma de casa, vocês fecham com essa aí Deixa eu agradecer a companhia, você que esteve comigo Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Dessa semana abençoada Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira 11h50 O Saulo chega logo mais 6h55 com o MG Record E a gente vai pra cima Brasil Não me abandone Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Só na caixa Olha só As voltas que o mundo dá A gente se encontrando de novo A gente conversando de novo Olha só Você já parou pra pensar Que o destino retire E coloca alguém no seu caminho Pra te completar Sabendo sempre a hora mais certa Ai, 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 ai Se na verdade erramos a meta Agora é a mais certa É que eu magoei Alguém será não te magoar E você encontrou alguém Que não era ao seu par E olha as voltas que o mundo dá